Gigi, o que aconteceu que você tá chorando Gigi? Papai, eu caí e mostrei o joelho, olha. Nossa Gigi, peraí que eu vou resolver isso daí agora, tá bom? Tá. Eu vou colocar esse curativo aqui ó, aí vai ensarar, tá bom? Vai doer papai. Não, não vai doer nada, ó, ó, ó. Pronto, 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 pronto. O que foi que você continua chorando Gigi? Tá doendo mais. Tá doendo? Então, Tó, então esse doce aqui gostosinho, Tó. Agora vê assim. Nossa, eu fiz um curativo, te dei um doce e você ainda mostra a língua? Hum, mal criada. Gigi, o que você tá fazendo aqui com esses dois? Eu tô tomando coca e limão. Você tá tomando coca e limão? Ah, essa eu quero ver, então tome, então. O que que foi? Azedo. Azedo? Ai, 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 ai. Gigi? Nossa Gigi, nasceu um olho na sua boca. O que que aconteceu, Gigi? Papai. Hã? Isso é bom. Tantar não. Achando que isso é um pirulito. Isso é um pirulito? Deixa eu ver. Nossa Gigi, é um pirulito mesmo. Tá aqui no olho, você quer dizer? Tá aqui no pirulito? Ai, 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 ai. Vandinha. Vandinha, papai. Você sabia que aqui, ó, é o castelo da Vandinha e também tem a Enid, você sabia? Sério, papai? Verdade, Gigi. Ó. Escuta, 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 escuta. A Enid vira o quê? A Enid vira lobo, papai. A Enid vira lobo? Sim. Sério? Sim. Ai. Corre, Gigi. Corre, corre. Gigi. O que que, papai? O que que você tá fazendo aqui com esses dois? É tomando coca e limão. Você tá tomando coca e limão? Ah, essa eu quero ver. Então, tome, então. O que que foi? Azedo. Azedo. Pessoal, eu tô aqui no castelo da Vandinha. Acabei de achar a Vandinha. Vandinha? Ah, tá mostrando a língua, Vandinha. Eu vou falar pra sua mãe que você tá mostrando a língua. É muito feio, viu? Pai, você tá achando que isso é um pirulito? Isso é um pirulito? Deixa eu ver. Ah, é um pirulito mesmo. Ai, 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 ai. Ô, papai, você presta atenção aí, papai. Desculpa, Vandinha. Abre a porta, Mariquinha. Vandinha. O chão é lava, hein? O chão é lava, hein? Só pode pisar na faixa amarela, hein? Vai. Aqui. Não vai pisar fora. Vai, Vandinha. Vai, vai. Cuidado, hein? Cuidado. Vai. Só na faixa amarela. Aê, conseguiu. Viu, viu, viu? Vandinha. Vandinha. É verdade que você sabe fazer ginástica? Então dá uma estrelinha, então. Quero ver. Nossa. E o espacate, você sabe fazer? Uau. E a ponte, Vandinha, você sabe? Sim. Então faz, então. Quero ver. Nossa. Gigi, Gigi. O que? Você prefere M&M ou Kinder Ovo? M&M. Gigi. Diga, papai. Você prefere Milk Bar ou Toblerone? O que é, papai? Gigi. O que é? Você prefere uma caixa de Rafaello ou esse patinho de chocolate? Chocolate. Eu duvido você pular lá no teto, vai. Vai. Gigi, pula, pula. Pula, pula. Vai, Gigi. Nossa, ela tá voando. Vai, Gigi. Ela tá voando, meu Deus. Segura, Gigi. Vandinha. O chão é lava, hein? Só pode pisar na faixa amarela, hein? Vai. Aqui. Não vai pisar fora. Vai, Vandinha. Vai, vai. Cuidado, hein? Cuidado. Vai. Só na faixa amarela. Aê. Conseguiu. Viu, viu, viu? Gigi, você tem medo de girafa? Não. Não tem medo? Então olha pra trás, então. Corre, Gigi. Corre. É uma de verdade. Gigi, o que você tá fazendo aqui? Gigi, você tá com uma moeda na boca. Gigi, tira essa moeda da boca, senão eu vou falar pra sua mãe que você colocou uma moeda na boca. Agora. Papai, você não tá achando que isso é um pirulito? O quê? Isso é um pirulito? Deixa eu ver. Me dá aqui. Nossa, é um pirulito mesmo. Na próxima vez eu presta atenção, papai. Pode deixar, que a próxima vez eu presto atenção, sim. Gigi, Gigi. O que eu faço? Gigi, você prefere um ovo ou uma rã gigante? Prefiro um ovo. Gigi, você prefere um moranguete ou uma coca-cola? Coca-cola. Gigi, você prefere a boca com moeda ou a banana? Boca com moeda. Gigi. Gigi, papai. O que você tá fazendo? Eu chupando sorvete de morango. Sorvete de morango? Então, chupa aí, quero ver, então. Vai. O que foi? Azedo. Azedo? Ai, 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 ai. Gigi. Diga, papai. O que você tá comendo? Machinelo, ué. Machinelo? Então come, então. Quero ver. O que foi? Azedo. Azedo? Ai, 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 ai. Gigi. Diga, papai. O que que você tá fazendo? Tomando sorvete de chocolate. Ah, é? Tomando sorvete de chocolate. Sim. Então toma, então. Quero ver. O que que foi? Azedo. Azedo? Ai, 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 ai. Gigi. Diga, papai. O que que você tá fazendo aqui com esses dois? Eu tô tomando coca e limão. Ah, essa eu quero ver. Então tome, então. O que que foi? Azedo. Azedo? Ai, 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 ai. Pessoal, acabei de achar a lerquina aqui. Alerquina? Alerquina, você usa aparelho. Papai, eu não tô achando não que isso é um pirulito? Isso é um pirulito? Deixa eu ver. Nossa, é um pirulito mesmo de aparelho. Eu achei que você tava usando aparelho, Alerquina. Tá aqui meu aparelho. Oh, quer dizer, pirulito. Ai, 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 ai. Alerquina, o chão é lava, hein? Cuidado, não vai se queimar. Só vale na faixa amarela, hein, Alerquina. Cuidado, não vai se queimar, hein? Cuidado, Alerquina, cuidado, hein? Não vai cair. Cuidado, hein? Cuidado. Consegui! Parabéns. Como eu não como? Como eu não como? Gigi? O quê? O que você tá fazendo aí? Ah, papai, eu tô precisando de comer essa moeda. Você tá pensando em comer uma moeda? Não, 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 não. Me devolve. Que negócio é esse de querer comer moeda? Chocolate. Isso é chocolate? Sim. Deixa eu ver. Ai, 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 ai. Viu, viu, viu? Gigi. O que que você tá fazendo aqui de novo, Gigi? Papai, moeda. O quê? O quê? Moeda. Moeda? Então, o que que você vai pegar? Uma bolinha surpresa, ué. Uma bolinha surpresa? Então vai, coloca aí a moeda. Vai, agora roda. E aí, o que que saiu? Vamos ver, vamos ver? Deixa eu ver, Gigi. Uau. Agora é minha. Gigi, Gigi. Diga, papai. O que que você prefere? Um pirulito com uma boca que tem um osso, ou um pirulito com uma boca de aparelho? De aparelho. Gigi. Diga, papai. O que você prefere? Uma minhoca ou um pedaço de pizza? Uma minhoca. Gigi. Diga, papai. O que você prefere, banana ou ursinhos coloridos? Ursinhos coloridos. Gigi. Diga, papai. O que que você tá fazendo aqui? Papai. Oi. Você conhece os super-heróis? Você conhece os super-heróis? Ah, mais ou menos. Por quê? Olha, esse aqui é o Capitão Homero. Cadê? Nossa, Gigi, que legal. E agora, qual que você vai mostrar? Qual que é esse aqui? Aqui. Hã? Esse aqui é qual? Homem de ferro. Hã? Homem de ferro. Homem de ferro. Que lindo, Gigi. Olha o outro agora. Cadê? Nossa, Gigi, que lindo. Qual mais tem? Homem-Aranha, papai. Olha aqui. Homem-Aranha? Esse eu quero ver. Cadê? Cadê? Nossa, Gigi, que legal esse Homem-Aranha. Que loja linda, Gigi. Ok. E aí, eu quero ver ocómo. Obrigado.